Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Nesta semana você vai conhecer a musicoterapia, uma das práticas integrativas oferecidas pelo SUS, que é uma grande aliada no tratamento de várias doenças. É o que você confere agora na reportagem especial de Luís Atiné. A música tem várias funções na vida da gente. Ela amplia nosso potencial, seja em momentos de descontração ou de emoção. A música é capaz de mexer com o nosso corpo e até mesmo com a nossa alma. É difícil não sentir nada. Ouvir música não é só diversão. Ela pode ser usada para relaxar, melhorar a qualidade de vida ou até mesmo para tratar doenças. É por causa disso que a musicoterapia faz parte dos tratamentos adotados pelo SUS. Muitas vezes a linguagem verbal, para alguns pacientes é difícil. Mas quando entra uma linguagem não verbal, ele se sente mais acolhido e às vezes facilita o uso da palavra também. No Hospital da Criança, em Brasília, a música é usada em vários setores e faz parte da estratégia do tratamento do hospital. Às vezes quando a gente tem uma dificuldade de trabalhar com o paciente, porque ele é muito voluntarioso quando é um paciente que não aceita bem o toque, o Vinícius vem, toca música para esse paciente, esse paciente fica tão vislumbrado com a musicoterapia que ele acaba relaxando e facilita o meu trabalho. Elton é um dos pacientes do Hospital da Criança, que é beneficiado pela musicoterapia. Com a ajuda da música, os fisioterapeutas do hospital percebem avanços no tratamento do Elton. O Elton, no caso, ele não gostava de falar, não gostava de ir no colo de ninguém, ele sempre teve muito medo. Então com a musicoterapia que ele passou a falar, que ele conseguiu dizer que ele não queria as coisas, ele ficou mais aberto para a fisioterapia e para outros profissionais. Glauciane é mãe de Elton e conta que com a musicoterapia é nítida a evolução e desenvolvimento do filho. Foi através da música que o Vinícius veio trabalhando com ele, que ele desinibiu totalmente e começou a babuciar, que hoje em dia a gente já não aguenta mais. Até para a gente tentar assistir alguma coisa, a gente tem que ficar muito atento, porque ele não para, não para de falar. E música, ele adora qualquer tipo de batida de música, de instrumento, gosta de tudo. A musicoterapia vem para acalmar essas crianças, elas conseguem focar mais na fisioterapia, torna a fisioterapia mais fácil para essas crianças, porque elas ficam mais felizes, porque às vezes elas vêm com medo da fisioterapia, então me ajuda bastante. O Ministério da Saúde sempre incentiva o consumo de alimentos in natura, ou seja, que não passaram por nenhum tipo de processamento. Você vai aprender hoje, por exemplo, a seguir essas recomendações plantando na sua própria casa uma horta, mesmo se você morar em ambientes pequenos. Bom, meu nome é Laís Yenes, sou engenheira florestal, trabalho com implantação de hortas residenciais em condomínios e escolas, e vou ensinar um passo a passo para vocês de como ter uma mini horta na sua casa. Bom, aqui nós temos alguns ingredientes, né? Duas mudinhas de temperos, tomilho e morango, manta geotêxtil, argila expandida e o substrato, que é a parte mais importante para a sua horta. O substrato, ele é o solo em que a sua terra vai crescer. Então, ele é importante que seja enriquecido com adubação orgânica, que pode ser proveniente de humus de minhoca. O primeiro passo para a sua jardineira de tempero é você escolher uma jardineira, realizar os furos para a saída da água, com mais ou menos uma média de seis furos, e começar a sua montagem. Mãos à horta. Vamos começar com a argila expandida, para não entupir os seus buraquinhos. A argila expandida pode ser substituída por brita ou qualquer outra pedra. Depois da argila expandida, coloque por cima da argila expandida a manta geotêxtil, que vai funcionar como um filtro da sua terra. Por fim, preencha a sua jardineira com um substrato. E assim, venha com a sua mudinha, que deve ser saudável. Retire ela do saquinho, muito importante que não coloque dentro do saquinho, e coloque o seu torrão. Finalize preenchendo com um substrato. Agora que sua jardineira já está preenchida, identifique com uma plaquinha. E os cuidados básicos para ter sua horta linda, é quatro horas diárias de sol, irrigação, uma frequência de uma vez por dia, e amor. O leitinho da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto